Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Show de Patrão A Banda da Galera Minha mulher me diz que eu tenho que escolher Ficar com vaquejada ou ficar com você Disse que está cansada da vida do gato Do cheiro da cela, abusou meu cavalo Mandou eu vender no país fora de vão Vender o meu chicote, vender meu caminhão Disse pra eu trocar até o meu chique Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Chamando o Piseiro Isso é show de patrão, ao vivo Minha mulher me diz que eu tenho que escolher Ficar com vaquejada ou ficar com você Disse que está cansada da vida do gato Do cheiro da cela, abusou meu cavalo Mandou eu vender no país fora de vão Vender o meu chicote, vender meu caminhão Disse pra eu trocar até o meu chique Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro não me peça isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr, vou com o Manovalto e o Safadão Show de Patrão A Banda da Galera Vai, vai, eu não te quero mais Procure outro alguém, encontro outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure outro alguém, encontro outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Cansei de enganar você Por isso resolvi dizer Que de você nem um pouco eu gosto Que de você nem um pouco eu gosto Sei que você vai chorar Sei que vai sofrer Mas ficar com você eu não posso Porque de você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais Procure outro alguém, encontro outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure outro alguém, encontro outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Não sei de enganar você Por isso resolvi dizer Que de você nem um pouco eu gosto Que de você nem um pouco eu gosto Sei que você vai chorar Sei que vai sofrer Mas ficar com você eu não posso Porque de você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais Procure outra alguém Contra outro rapaz Que te queira bem Que goste de você Que ame pra valer E que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure outra alguém Contra outro rapaz Que te queira bem Que goste de você Que ame pra valer E que lhe satisfaz Sucesso novo, show de patrão Vem se apaixonar Chuma no piseu, seu menino Show de patrão A banda da galera Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá De segunda a sexta-feira Eu trabalho pesado Não é brincadeira Tô um durudonado Não saio pra beber Pra me divertir Por isso hoje eu vou beber Até cair De segunda a sexta-feira Eu trabalho pesado Não é brincadeira Tô um durudonado Não saio pra beber Pra me divertir Por isso hoje eu vou beber Até cair Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá Eu não vou trabalhar Eu vou éparriar Vou sair com as novinhas pra beber Aguarde, pá Show de patrão, a banda da galera Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar De segunda a sexta-feira, eu trabalho pesado Não é brincadeira, dou um turudonado Eu saio pra beber, pra me divertir Por isso hoje eu vou beber até cair De segunda a sexta-feira, eu trabalho pesado Não é brincadeira, dou um turudonado Eu saio pra beber, pra me divertir Por isso hoje eu vou beber até cair Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar Eu não vou trabalhar, eu vou é farriar Vou sair com as novinhas pra beber água de bar É sucesso, é pipô que estourou de ver Chama no piseiro papai É show de patrão A banda da galera, viu? Alô, RM, prelações Estourou de vez, papai Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Tudo que eu mais queria Era apenas te dar um beijo Puxar os seus cabelos E matar os seus desejos Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer É sucesso, papai Estourou de ver Show de patrão Show de patrão A banda da galera E eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Tudo que eu mais queria Era apenas te dar um beijo Puxar os seus cabelos E matar os seus desejos Tudo que eu mais queria Era apenas te dar um beijo E puxar os seus cabelos E matar os seus desejos Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Eu nasci pra te amar Eu sou louco por você Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer A todos te amar Vem amor, vem pra mim Que o nosso amor é pra valer Show de Patrão A Banda da Galera Chama no Piseiro Tá bombando na balada A cerveja piriguete Água que as mina piram E os passarinhos não bebem Tome cachaça moada Tome, tome piriguete E as novinha pira tomando piriguete E as novinha curte tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete E as novinha pira tomando piriguete E as novinha curte tomando piriguete E as novinha pira tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete Abre o som do paredão E tome piriguete Show de Patrão ao vivo Tá bombando na balada A cerveja piriguete A cerveja piriguete Água que as mina piram E os passarinhos não bebem Tá bombando na balada A cerveja piriguete Água que as mina piram E os passarinhos não bebem Tome cachaça moada Tome, tome piriguete E as novinha pira tomando piriguete E as novinha curte tomando piriguete E as novinha pira tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete E as novinha curte tomando piriguete E as novinha curte tomando piriguete E as novinha pira tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete Alô meu parceiro Adriano Batidão em São Paulo Tamo junto Música Música Show de Patrão A Banda da Galera Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar Tenho imã Dentro de mim só atrai amor ruim Você não me atende eu gosto Você me dá bola eu gosto Me faz de gato e sapato aí que eu gosto Quando você mente eu gosto Quando me ilude eu gosto Quando me bloqueia é aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Jogando o piseiro Jogando o piseiro Olha o piseiro Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar Tenho imã Dentro de mim só atrai amor ruim Você não me atende eu gosto Você me dá bola eu gosto Me faz de gato e sapato aí que eu gosto Quando você mente eu gosto Quando me ilude eu gosto Quando me bloqueia é aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Amém.